Música 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 A gente vai com a mão direita assim para cima. Boa, Léo! 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 Boa direita pra cima, Léo! Boa! Acredito! Vai ter que ser abusado pra você! Acredito e joga, Léo! A distância! Joga a camisa por cima dessa mão dele! Eu te juro, Léo! Eu te juro, Léo! Eu tô conversando, Léo! O Pirreta, Léo! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Agora, Pé, Léo! Vamos, Léo! Vamos, Léo! Vamos, Léo! Vamos, Léo! Boa, Léo! Boa, Léo! Vamos, Léo! Fora, Léo! Vai, Léo! Vai, Léo! Deixa a porta! Jéi, Jéi... Bora, vou botar ele! Vamos, vamos! Vai, Léo! Fora, Léo! Salve-se, cantos, boa, briga-ga, briga-ga A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos fazer bem. Vamos colocar o cílio igual. Aqui o cílio é todo bem, é o tempo rapidito. Vamos lá. O cílio é essa maior ilha. Vai lá, Bísteres. Já do tempo joga esse gol, Léo. Tchau, Bísteres. Jovem, vai lá. 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 Para a polícia! Para a polícia! Para a polícia! Para a polícia,otsafetando! Para a polícia! Traz o autor! Pate! Bata! Bota a polícia! Bota o autor! Eu lhe agradeço! Vai chorando! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos